Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam Jesus lhes respondeu, vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo E Jesus contou esta parábola Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou Então disse ao vinheteiro, já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro, corta, porque está ela inutilizando a terra Ele porém respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo Pode ser que venha dar fruto, se não der, então tu a cortarás Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amados, olha esse Evangelho, como Jesus é tremendo, como o Senhor é lindo, Ele é maravilhoso e Ele acredita na nossa conversão Ele acredita, o problema é que muitas das vezes nós não acreditamos Olha que história bonita, olha, essa figueira aqui está há três anos, eu passo aqui, nunca dei um fruto Corta essa porcaria aí, porque está só tomando espaço de outra, corta isso daí Aí o rapazinho falou, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar ela, vamos deixar ela mais esse ano Mas não vai simplesmente deixar, o que o rapazinho falou? Eu vou cavar, eu vou adubar, eu vou cuidar E aí ela pode ser que ela dê fruto, aí se ela não der fruto, aí tu corta Mas primeiro vamos fazer a nossa parte, está entendendo? Então é assim na nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte Com o nosso filho, com os nossos amigos, com a nossa família Ah, eu vou deixar meu casamento, eu vou deixar aqui de ser honesto Porque, não, eita, calma, calma Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou perto de mim e disse assim Estava ela e a esposa, né? E ele disse, padre, eu vou deixar de ser bobo Meus irmãos fazem aniversário, meus amigos fazem aniversário Eu mando convite, eu mando mensagem Dia dos pais, dia das mães, dia do amigo Mas eles nunca lembram de mim Eu vou parar de ser bom, eu não vou querer, vou fazer que nem eles Eu não vou mais mandar mensagem, não Achei tão bonito E a esposa disse, não, amor, você é bom Não é você que tem que se tornar ruim São eles que tem que, não é, que mudar E ter um coração melhor como o seu Você vai continuar mandando as mensagens Porque você, olha que tremendo, gente A vida é assim, tá entendendo? Olha que maravilha Então, se não tá dando certo Não é a gente rebentar com a pessoa, tá entendendo? Mas é a gente ajudar a pessoa a sair do erro O problema é que muitas das vezes a gente nem ajuda E a gente quer que a pessoa se ferre Essa que é a grande verdade Então vamos lá, vamos cavar em volta Vamos adubar, vamos fazer a nossa parte E aí depois que você fez a sua parte Aí você pode cobrar alguma coisa Mas enquanto você não tá fazendo a sua parte Ei, menos, né?